Muito bem galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Alisson Barros e a partir de agora nós vamos trabalhar com o DSM-5, mais especificamente com a parte que trata da esquizofrenia. Então, se você está com o seu PDF aberto ou com o seu DSM-5, você sabe que nós vamos lidar com o espectro da esquizofrenia e outros transtornos psicóticos. É um agrupamento um pouco mais simples do que os apresentados lá no DSM-4 e na minha opinião ficou até um pouco mais esquematizado. Nós vamos ter que diferenciar a esquizofrenia, a esquizotimia. Será que a esquizotimia está aqui ou está na parte dos transtornos de humor? E todas as outras classificações, transtorno psicótico, será que aquela classificação de Kreplin entra aqui ou não? Eu já deixo muito claro para vocês já de início o seguinte, ficou muito mais simples estudar esse assunto do que antes. É da Coreia Bahia. O que vocês têm que saber? Sintomas e tempo. São dois pontos importantes. Os sintomas, então, de todas essas classificações e o tempo de cada um. Como é que a gente diferencia a esquizofrenia e a forma em qualquer tempo? Quais são os sintomas? É mais atenuado? É menos atenuado? Como é que será que isso acontece? Então, a partir de agora, abram o PDF de vocês porque nós vamos trabalhar com o espectro da esquizofrenia e os outros transtornos psicóticos. Dá uma olhadinha aí na sua apresentação. Psicopatologia DSM-5. Nós não vamos fugir desse DSM-5. Beleza? PDF aberto em mãos e você já encontra um seguinte texto. Espectro da esquizofrenia e outros transtornos psicóticos. Se liga aí. O espectro da esquizofrenia, e quando eu falo em espectro, eu falo de um monte de coisa, de um agrupamento de condições. E outros transtornos psicóticos inclui. Dá uma olhada em quais são as classificações. Primeira coisa, esquizofrenia. Esquizofrenia. E aí você já sabe daquele detalhe simples que nós já falamos antes. Você já deve ter visto, inclusive, em vídeos meus do YouTube, que é o seguinte. Aquelas subclassificações de esquizofrenia foram embora. Não tem mais aquela coisa heberfrênica, catatônica e tal. Nasce de 10. Isso não existe. Aqui deixou de existir. Então, o espectro da esquizofrenia e outros transtornos psicóticos. Vamos ter a esquizofrenia. Outros transtornos psicóticos. O que é isso? Nós vamos considerar como sendo uma categoria especial. Então, tudo que não entrou dentro da esquizofrenia ou que possa vir a ajudar na classificação vai entrar aqui em outros transtornos psicóticos. E transtorno da personalidade esquizotípica. Isso aqui deve ser melhor estudado na aula de transtornos da personalidade. Aqui nós vamos focar na esquizofrenia e nas condições adjacentes, digamos assim. Esses transtornos são definidos por anormalidades em um ou mais dos cinco domínios a seguir. Muita atenção a partir de agora. Por quê? Se eu pedir para você a definição de transtorno esquizofrênico, espectro da esquizofrenia, você vai falar dessas condições que nós vamos ver agora. No DSM-IV, isso não estava tão claro. A partir de agora, sim. O que vai classificar? Aliás, o que vai caracterizar a esquizofrenia? São cinco condições. Ah, professor, mas isso não está claro no critério diagnóstico da esquizofrenia. Está um pouco claro, viu? Mas o que importa é que, para a nova diagramação DSM-V, isso ficou bastante claro. Inclusive, no curso de excursivas, eu tratei desse assunto. É um outro curso, não é o nosso curso aqui, não. Então, quais são essas cinco características que vão identificar a esquizofrenia e os outros transtornos associados? Olha só, são cinco. Guarda. Na hora da prova, guarda. É fácil. Delírios, alucinações, pensamento desorganizado ou discurso. Isso aqui tinha associação antigamente com a hibefrenia e tal. Não vale nem a pena entrar nisso. Comportamento motor grosseiramente desorganizado ou anormal, incluindo a catatonia, que é a pausa total ou excesso de movimento, e sintomas negativos. Poxa, Alisson, Kraepelin foi embora, não foi? Aquela classificação antiga de Kraepelin foi embora e tal. O que aconteceu com ela? Nós não precisamos. Falou em alucinação, falou em delírio, falou em sintomas negativos, falou em comportamento motor, grosseiramente desorganizado e pensamento desorganizado, falou no espectro da esquizofrenia. Vamos imaginar, então, uma questão um pouco mais robusta, um pouco mais pesada. Todo transtorno dentro desse espectro vai apresentar os cinco sintomas? Não. Não. Mas todo transtorno vai apresentar dois ou três desses sintomas, pelo menos. Combinado? Se tiver só um, não entra dentro dessa classificação que nós estamos estudando agora. Jóia? Vamos seguir, então, aqui com a nossa apresentação. Quais são as características essenciais que definem os transtornos? Eu falei para vocês que nós temos cinco características essenciais. Na verdade, a primeira é o delírio. Os delírios são crenças fixas, não passíveis de mudança à luz de evidências conflitantes. Então, mesmo com a realidade. Ah, professora, eu tenho um vizinho que tem uma bandeira política que não muda diante da realidade. Não, espera aí. Isso aí é outra coisa. Aqui a gente estuda para concurso, está certo? Ele não está delirando, não. Está aqui, brincadeiras à parte, né? O delírio vai ser essa crença fixa que resiste mesmo à realidade. Seu conteúdo pode incluir uma variedade de temas, delírio persecutório, de referência, somático, religioso e grandeza. Delírios persecutórios, crença de que o indivíduo irá ser prejudicado, assediado e assim por diante, por ser outra pessoa, organização ou grupo, são mais comuns. Esses delírios aqui são os mais comuns. Ah, professora, é delírio auditivo ou delírio sensorial, delírio visual? Não, a gente está falando de delírio agora. Essas classificações que eu acabei de falar para vocês são características da alucinação. Não vamos confundir delírio com alucinação, ok? Dois delírios que vocês vão guardar. O primeiro delírio, o delírio perceptório. Um bom delírio, na verdade, a pessoa se acha importante demais, está todo mundo atrás dela. E o segundo delírio, que também é importante no diagnóstico, é o delírio de referência. Por exemplo, crença de que alguns gestos, comentários, estímulos, ambientais e assim por diante, são direcionados à própria pessoa. Também são comuns. Na prática, como que nós diferenciamos? Ainda bem que você fez essa pergunta. Eu já estava esperando essa pergunta aqui. Tremendo já, esperando por você pensar dessa forma. Não cai prática. Na sua prova não cai prática, cai só a teoria. Então, eles jamais vão perguntar qual que é a diferença entre o delírio paranoide e o delírio de referência. Bom, o paranoide a pessoa acha que está sendo perseguida e tal. No de referência, ela acha que é a pessoa principal. Mas vocês percebem que isso conflita, não conflita? Não importa. Na hora da prova, eles não pedem esse tipo de diferenciação. Podemos ter os dois, inclusive, ao mesmo tempo. Delírios de grandeza, também são delírios importantes que às vezes aparecem no sujeito. Por exemplo, quando a pessoa crê que tem habilidades excepcionais, riqueza ou fama, delírios erotomaníacos, quando o indivíduo crê falsamente que outra pessoa está apaixonada por ele, são também encontrados. Delírios nihilistas envolvem a convicção de que ocorrerá uma grande catástrofe. E delírios somáticos concentram-se em preocupações diferentes à saúde e à função dos órgãos. Professor, eu tenho que guardar o nome desses delírios? Leia uma vez, duas, e na hora da prova eu tenho certeza que você consegue guardar. Delírios são considerados bizarros, se claramente implausíveis e incompreensíveis por outros indivíduos da mesma cultura, não se originando de experiências comuns da vida. Uma experiência religiosa, no seio espírita, por exemplo, o sujeito acha que na encarnação passada foi Cleópatra. A gente respeita porque faz parte da cultura, ok? Mas algo além disso, na encarnação passada eu fui Eduardo Cunha. Não, Eduardo Cunha não faleceu ainda. Na verdade, então muito cuidado com isso. Professor, aqui abre margem a ideia de que, a interpretação de que é possível ter um delírio que existe, mas que não é bizarro, não é verdade? Não, não. Vamos imaginar que um delírio considerado bizarro é um delírio mais forte, tá certo? Mais solto em relação à realidade. Não vamos falar em delírios não bizarros aqui. Ou é delírio, ou é delírio com conteúdo bizarro. Para ser bizarro tem que extrapolar a realidade, olha só. Um exemplo de delírio bizarro é a crença de que uma força externa retirou os órgãos internos de uma pessoa, substituindo-os pelos de outra, sem deixar feridos ou cicatrizes. Um exemplo de delírio não bizarro é acreditar que a pessoa está sob vigilância da polícia, apesar da falta de evidências convincentes, beleza? Então, quanto mais exacerbado, quanto mais exagerado, mais nós podemos dizer que é um delírio bizarro. E quando ele não é bizarro, a gente chama de delírio não bizarro, simples assim, beleza? Vamos lá. Os delírios que expressam perda de controle da mente ou do corpo costumam ser considerados bizarros. Então, vocês podem notar aí, essa relação somática, conteúdo somático, maravilha? Eles incluem a crença de que os pensamentos da pessoa foram removidos por alguma força externa, retirada de pensamento. Envolveu o corpo e tal, não envolveu, digamos, uma quebra de pensamento com relação à realidade, mas algo mais autorreferenciado. De que pensamentos estranhos foram colocados em sua mente, o Dalgala Rondo fala isso no livro dele, a inserção do pensamento, ou de que o corpo ou as ações do indivíduo estão sendo manipulados por uma força externa, o delírio de controle. Distinguir um delírio de uma ideia firmemente defendida é algumas vezes difícil, e depende em parte do grau de convicção com que a crença é defendida, apesar de evidências contraditórias claras e razoáveis. Maravilha? Se é culturalmente aceito, preste atenção, se eu estou falando que um delírio é culturalmente aceito, aliás, um delírio não, se o pensamento é culturalmente aceito, não vou considerar como sendo um delírio, perfeito? Caso ele não seja, extrapole um pouco esse anto da cultura, vou falar que é um delírio, sim. Muito cuidado aqui. Alucinações. Falamos da primeira característica, que são os delírios, a segunda, alucinações. São experiências semelhantes à percepção que ocorrem sem um estímulo externo. Vamos imaginar agora uma questão de concurso muito simples, muito fácil, que já caiu. Foi na sua banca, foi uma banca bem mais simples, bem mais tranquila, banca Iades. Long time ago, secretária de saúde do Distrito Federal, fazendo, acho que foi na Secretaria de Saúde do Distrito Federal, 2014, se não me falo a memória, onde nós galgamos um dos primeiros lugares, nós tivemos a seguinte questão. Qual a diferença entre delírio e alucinação? Perdão, qual que é a diferença entre ilusão e alucinação? Ora, na ilusão nós temos um problema sério, que é o seguinte, quando você vai em um show de mágica, por exemplo, nós temos um estímulo e você tem um erro no processamento dessa informação, você acaba sendo ludibriado. Mas há um estímulo na realidade que vai fazer com que você tenha essa falsa percepção do que está acontecendo. Combinado? Na alucinação nós não temos esse estímulo na realidade. Então, uma pessoa vê um gatinho olhando, sei lá, porque achou que estava encontrando um vulto ali, lembrou do gato dela e tal, tudo bem. Temos uma ilusão de ótica que aconteceu. Enquanto que a alucinação não, ela é mais sistematizada e sem depender da realidade. Depende mais do psiquismo do sujeito. Tranquilo? São vívidas e claras com toda a força o impacto das percepções normais, não estando sob controle voluntário. As ilusões também não, mas nas ilusões nós temos um estímulo externo, enquanto que nas alucinações nós não temos. As alucinações podem ocorrer em qualquer modalidade sensorial, embora as auditivas sejam as mais comuns. Isso já foi questão de concurso também. Na esquizofrenia e em transtornos relacionados. Alucinações auditivas costumam ser vividas como vozes, vividas como vozes familiares, ou não, percebidas como diferentes dos próprios. Qual alucinação é a mais comum? Auditiva. Pensamentos do indivíduo e tal, isso pode entrar também como esse processo da alucinação. Percebidas como diferentes dos próprios pensamentos do indivíduo. As alucinações devem ocorrer no contexto de um sensório sem alterações. As que ocorrem ao adormecer, por exemplo, está quase pegando no sono e teve a impressão de que viu alguém e tal. Não vai ser alucinação, é um problema de sono aí. Ou acordar. Então, está pegando no sono, está acordando? Ok? Pô, não tem um estímulo lá fora, é alucinação? Não. Nesse contexto, dessa alteração sensorial do processo de acordar ou de adormecer, nós não vamos dizer que há alguma alucinação. Ok? Em alguns contextos culturais, as alucinações podem ser elementos normais da experiência religiosa. Podem ser elementos normais de experiências religiosas. Vamos lá. Vimos duas características, então, desse nosso espectro. Terceira característica, desorganização do pensamento, a desorganização do discurso. Quem já teve paciente com esquizofrenia reconhece isso aqui claramente. A desorganização do pensamento, transtorno do pensamento formal, costuma ser inferida a partir do discurso do indivíduo. Este pode mudar de um tópico a outro. Há um descarrilamento ou afrouxamento das associações. As respostas a perguntas podem ter uma relação oblíqua ou não ter relação alguma. Tangencialidade. Então, o sujeito tem uma quebra, às vezes, do pensamento. Está falando aqui, daqui a pouco ele está falando uma outra coisa aqui, depois muda, muda. Ou há uma quebra tão abrupta que não há relação nenhuma, praticamente. Tranquilo? Uma vez que o discurso levemente desorganizado é comum e inespecífico, o sintoma deve ser suficientemente grave a ponto de prejudicar, de forma substancial, a comunicação efetiva. Eu vou grifar para você porque essa é uma das partes mais importantes que muita gente acaba pulando. O que caracteriza mais fortemente a desorganização do pensamento? Uma verdadeira quebra do processo da comunicação efetiva. Se o cara tem um pensamento levemente desorganizado, eu não vou falar em desorganização do pensamento aqui. Nada disso. Agora, se isso está impedindo a comunicação, já é algo mais forte. A gravidade do prejuízo pode ser de difícil avaliação, quando a pessoa que faz o diagnóstico vem de um contexto linguístico diferente daquela de quem está sendo examinado. Pode ocorrer desorganização menos grave do pensamento ou do discurso durante os períodos prodômicos ou residuais da esquizofrenia. São períodos em que a doença já está se manifestando ou após a manifestação da doença, nesse período aqui residual. Tranquilo? Então, comportamento motor grosseiramente desorganizado ou anormal, incluindo aqui a catatonia. É a quarta característica desse agrupamento que nós estamos estudando. Comportamento motor grosseiramente desorganizado ou anormal pode se manifestar de várias formas, desde o comportamento tolo e pueril até a agitação imprevisível. Então, nós vamos imaginar esse comportamento variando da catatonia, do cara parado mesmo, ou do excesso de movimento. Tá certo? Lembrando que a catatonia também pode indicar o excesso de movimento das duas coisas. O que importa é que ele não reage ao ambiente externo. Ele tem um comportamento desproporcional, um comportamento motor desproporcional à realidade. Os problemas podem ser observados em qualquer forma de comportamento dirigido a um objetivo, levando a dificuldades na realização das atividades cotidianas. Comportamento catatônico é uma redução acentuada na reatividade do ambiente. O que é catatonia? Redução acentuada na reatividade ao ambiente. Varia da resistência a instruções, não reage, tem um negativismo, passando por manutenção de postura rígida, inapropriada ou bizarra, até a falta total de respostas verbais e motoras. Temos aqui, como exemplo, o mutismo e o estupor. Pode ainda incluir atividade motora sem propósito e excessiva, sem causa óbvia, a excitação catatônica. Outras características incluem movimentos estereotipados repetidos, olhar fixo, caretas, mutismo e eco da fala. Ainda que a catatonia seja historicamente associada à esquizofrenia, os sintomas catatônicos são inespecíficos, podendo ocorrer em outros transtornos mentais, por exemplo, transtornos bipolar ou depressivo com catatonia, ou em condições médicas, transtorno catatônico devido à condição. Outra condição médica. Beleza, professor, entendi tudo muito fácil, muito tranquilo, mas o que é essa catatonia, então? É um problema na relação com o ambiente. Há um comportamento motor desproporcional ao ambiente. Então, eu brincava antes em algumas aulas falando, olha, o Chaves, como tem um piripaque, ele está lá no... O Chaves é da sua época, eu espero que seja. Ele está lá no processo catatonia. Ele está lá paradinho, quietinho e tal, não está reagindo, Mas nós temos o outro extremo também, o cara está correndo, feito doido, literalmente, às vezes, em volta de uma quadra e não para, balançando os braços ali, fazendo um fleco, por exemplo. Também pode ser entendido como catatonia, ok? O que importa é que ele não tem essa reação em relação ao ambiente, não tem essa resposta, essa adaptação. Outro ponto importante aqui é que a catatonia não é específica da esquizofrenia. Eu posso ter outra condição médica geral que leve à catatonia. Maravilha? Tranquilo até aqui? Vamos seguindo, então, com a nossa apresentação. Nesse vídeo, nós vamos terminar as cinco características do espectro da esquizofrenia e outros transtornos psicóticos. A última característica são os sintomas negativos. Sintomas negativos. Você deve lembrar já, se você foi aluno meu em outros cursos, em outras aulas, deve lembrar que eu falava sempre o seguinte, temos sintomas positivos, então tudo que apareceu até agora é sintoma positivo. O comportamento motor. Maravilha? É, em grande parte, comportamento motor. Porque quando fica parado, nós costumávamos chamar isso de sintoma negativo. Deixou de fazer algo, deixou de tomar banho, deixou de se alimentar, deixou de andar. Chamávamos isso de sintoma negativo. Agora, de uma forma bastante estereotipada, até respeitando o nosso tema, de uma forma bastante pedreirística, digamos assim, os quatro primeiros tópicos que nós tratamos são sintomas positivos. Eles aparecem, ok? A breve exceção é com relação à catatonia, quando a pessoa para realmente fazer tudo, praticamente. Mas falou em delírio, falou em alucinação, pensamento desorganizado, sintoma positivo. O que é um sintoma positivo? Ele surge, ele aparece, ele é adicionado. O que é um sintoma negativo? É algo saudável que o sujeito deveria ter, que deixou de fazer. Deixou de agir como se espera da sua idade, do seu nível social, do seu nível cultural, da sua família também. Maravilha, sintoma negativo. Sintomas negativos respondem a uma porção substancial da morbidade associada à esquizofrenia. Você já sabe o que é morbidade, essa relação com outras patologias. Deixa eu me trocar aqui rapidamente. Opa, a nossa caneta. Maravilha. Embora sejam menos proeminentes em outros transtornos psicóticos. Dois sintomas negativos são especialmente proeminentes na esquizofrenia. Eu não estou falando do espectro da esquizofrenia, estou falando da esquizofrenia em si. Expressão emocional diminuída e avolia. Ok? Essa iniciativa, essa vontade aqui, a avolia vai estar quase sempre presente. Expressão emocional diminuída. O pessoal da psicologia adora chamar isso com outro nome. Embotamento afetivo, mas por favor, não coloque isso na sua prova. Embotamento afetivo não se fala mais, não se usa mais. Acho que desde o DSM4. O DSM4 ainda tinha uma coisa aqui, outra ali, falando de embotamento afetivo. Aqui nós vamos falar de expressão emocional diminuída. Maravilha? Expressão emocional diminuída inclui reduções na expressão da emoção pelo rosto, no contato visual, na entonação da fala, prosódia, e nos movimentos das mãos, da cabeça e da face, os quais normalmente conferem ênfase emocional ao discurso. Então, essa expressão emocional diminuída aqui parece muito com o comportamento mais robotizado do sujeito que tem esquizofrenia. Ok? Professor, mas sintoma negativo, de acordo com as outras classificações, significava outra coisa. Eu sei, é por isso que eu estou tratando disso. Antigamente falava-se desse sintoma negativo como deixar de fazer algo. Ah, mas há uma relação de deixar de fazer algo. O sujeito, sei lá, como o senhor mesmo disse, deixou de tomar banho, por exemplo. Tá. Mas aqui não fala de comportamentos sociais, está falando? Está falando de dois tipos de sintomas negativos. Quais são? Expressão emocional diminuída e a avolia. Então, cuidado com qualquer pegadinha na sua prova, com qualquer tipo de pergunta mais mal intencionada. Aqui nós temos dois grupos. Se você conseguir classificar em algum desses dois grupos, maravilha. Não conseguindo, cuidado. A pessoa pode ficar sentada por períodos longos e mostrar pouco interesse em participar de atividades profissionais ou sociais. Outros sintomas negativos incluem alogia, anedonia e falta de sociabilidade. A alogia é manifestada por produção diminuída do discurso. O sujeito fala bem menos. A anedonia é a capacidade reduzida de ter prazer resultante de estímulos positivos ou degradação na lembrança do prazer anteriormente vivido. A falta de sociabilidade refere-se, aparentemente, à ausência de interesse em interações sociais, podendo estar associada à avolia, embora possa ser uma manifestação de oportunidades limitadas de interações sociais. Maravilha? Galera, é isso. Nós vamos fazer uma pequena pausa aqui, um pequeno break. Daqui a pouco a gente volta com a continuidade dessa aula, desse nosso encontro. Tranquilo? Um discurso bastante organizado, sem delírio, sem alucinação, indo direto ao ponto. Maravilha? Toma água, eu vou fazer o mesmo. A gente volta daqui a pouco. Não sai daí, aproveita esse embalo. Falta pouco pra gente terminar esse capítulo gigantesco, mas que vai ser bastante resumido aqui. Tchau, tchau.